Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite, tá piscando, tá gravando Primariamente aí, desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa para os católicos Para os não católicos é um feriado também Apesar de ficar no domingo, né, dia de trabalho, ninguém para E convidar vocês para irem amanhã lá em Itu, na Arena Quirim Brasil Nos derrubados de Sorocaba, que se realiza lá em Itu, beleza? Então a partir das 8 horas da manhã estaremos lá, haverá um sorteio Para você que for de motocicleta, a entrada é totalmente free, grátis, grátis, grátis Não paga nada, e você ainda vai concorrer a um prêmio de 500 reais, né? Você chega lá com o documento da sua moto, na minha tenda, lá onde estarei E será sorteado às 11h30 em ponto, 11h30 em ponto, haverá um sorteio de 500 reais Aí se você preferir, se você tiver uma moto e quiser comprar alguma coisa mais cara Não é? Um escapamento, por exemplo, se você tem uma XJ6 E você ganhar o prêmio, o escapamento custa 680 reais Não, desculpa aí, 790 Ou 680 à vista É, no dinheiro Então se você quiser pagar essa diferença aí de 180 reais Você leva na hora lá o escapamento de XJ6 Beleza? Então é isso aí Aguardamos todos vocês lá, vai ser um evento grandioso, o primeiro do ano Enfim, vai ser um dia muito legal E aguardo todos vocês lá, 11h30 em ponto, será feito o sorteio Beleza? Beleza? Então muito obrigado a todos vocês, até amanhã Pra quem não for lá, um ótimo domingo de Páscoa Que seja repleto de alegria, alvinhos e etc, etc, etc Beleza? Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo E que ó quem vai estar lá comigo amanhã Giovana O XJ621 estará lá também, beleza? Levaremos todas as nossas peças, souvenirs, BBB, BBB, BBB Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês Um beijo, até amanhã